você eu estou trabalhando pra entrar mas não entro no avião dá uma raiva né veja E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se! Ah, bom que não tem tempo, pode tipo... Mas aqui na descrição fala roube um veículo, um só né? Um, é. Vamos esperar você chegar lá, daí a gente se entrega... É, tô perto, é. E ganha outro na faixa. Cheguei. É, tem que pegar o outro. Roube o veículo. Tem uma parede invisível ali. Que merda. Bagulho e vovô. Nossa, eu consegui entrar dentro do avião, atravessando a parede, mas não entra no... Eita, jogo bugado ali. Não pega. Ele atravessa a rampa, mas não entra. Vixi... Tchau. 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 Tchau.